Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma receita aqui no canal e a receita de hoje é um urso de limão maravilhoso, bem facinho de fazer e que fica muito bom e você que é novo por aqui, sejam muito bem-vindos aqui no canal venham me acompanhar por aqui, se inscrevam, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos e me sigam lá no Instagram que é Claudia Underline Receitas e agora vamos conferir como ficou esse delicioso mousse de limão gente, esses são os ingredientes para a gente fazer um delicioso mousse de limão então eu tenho aqui duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, três limões tenho aqui essa gelatina de limão, para deixar mais consistente a nossa gelatina e deixar com uma cozinha bonita de limão, tá bom? então esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer esse mousse delicioso de limão ó gente, minha gelatina aqui, agora eu vou desidratar essa gelatina é 250 de água quente mais 250 de água gelada, tá? então 250 de água morna, né? Quente, ou quente, né? já coloquei aqui, e agora eu vou colocar 250 de água gelada de acordo com as instruções da embalagem, tá? então aqui, gente, ó, minha gelatina já está desidratada, né? com 250 de água quente mais 250 de água fria e agora eu vou bater tudo no liquidificador gente, então aqui no liquidificador eu vou colocar o leite condensado vou colocar agora, gente, o creme de leite e vou colocar a gelatina e o suco dos 3 limões e agora, gente, é só bater por 2 minutos ó, gente, agora eu vou aqui colocar na minha travessa e vou levar agora para a geladeira e vou deixar aproximadamente 2 horas na geladeira ó, gente, coloquei o mousse aqui e eu vou mostrar para vocês a cremosidade que ficou esse mousse ficou muito bom ficou, ó, no ponto perfeito ficou no ponto perfeito esse mousse uma delícia uma delícia vale super a pena você fazer porque isso aqui, gente, é bom demais mas